A gente está aqui também para trazer logo de cara essa grande novidade, o Flamengo fez um ensaio com os quatro principais goleiros, com o Santos, com o Hugo, com o Diego Alves e com o Matheus Cunha. Você vai acompanhar aqui agora eles com o novo manto azul e o novo manto vermelho e preto. Também com aqueles, parece uns diamantes assim, um 3D. Vocês estão acompanhando aí agora já as imagens do novo manto do Flamengo com o goleiro Hugo. Também aí tem imagens com o goleiro Santos, com o goleiro Diego Alves, com o Matheus Cunha. E aí, torcedor, você gostou? Esse daí eu achei maneiro. O manto vermelho com os detalhes pretos, esse eu achei muito maneiro. Esse aí de verdade é interessante. Agora, o manto azul está sendo muito comentado, muita gente que não gostou. Eu, sinceramente, não consigo achar nada, nenhuma camisa do Flamengo feia. Ele é diferente, ele é um manto diferente. Eu tenho minhas preferências, eu prefiro o rubro negro. Se você me perguntar qual você acha mais bonito, gostaria de ver os goleiros atuando, eu diria para você que é o rubro negro, óbvio. Mas o Flamengo, então eles fizeram esses ensaios aí com o manto azul e com o manto rubro negro, que são os novos uniformes de goleiro do Flamengo. E falando em uniformes, o Flamengo que viaja amanhã entre 4 e 5 horas da tarde e chega em Santiago do Chile às 8 horas da noite. O Flamengo teve os uniformes, na verdade, as duas equipes tiveram seus uniformes definidos. Olha só, os jogadores da Universidade Católica jogam de branco, goleiro de azul. O árbitro de amarelo e preto, os jogadores do Flamengo, como uniforme 1 mesmo, jogo 1. O Flamengo jogando com esse uniforme que eu estou utilizando aqui, rubro negro, e o short branco. A camisa do goleiro, o short uniforme do goleiro será rosa, como tem utilizado o Hugo Souza. Então, o jogo aí, Flamengo e lá em Santiago, Flamengo e Universidade Católica se enfrentam no estádio San Carlos de Apoquindo, pela terceira rodada da Copa Libertadores, às 19 horas desta quinta-feira. E o Flamengo, então, jogando com seu uniforme principal. Também vamos passar para vocês aqui, esses uniformes novos de goleiro. O azul, por exemplo, o azul está sendo vendido por R$ 299,90 e deve chegar a qualquer momento também o uniforme vermelho. Então, fica ligado. Lembrando que você tem o cupom PAPA aí. 5% de desconto no cupom PAPA nas lojas online do Mengão. Loja.flamengo.com.br e EspaçoRubroNegro.com.br. Você tem 5% com o cupom PAPA. Passar para vocês, então, uma notícia importante, que a gente teve o Flamengo solicitando agora a confirmação do Caemota, que o Flamengo solicitou a mudança do mando de campo. É muito importante a gente trazer para vocês. Já vamos falar desse possível desfalque no Flamengo, essa possível baixa. O Flamengo, então, buscando aí, justamente pela questão do Maracanã, está colocando aí um gramado de inverno. O Caemota trouxe aí que o Flamengo... A informação foi primeira nossa, da Isabelle Costa, aqui dos nossos canais e da S1 Live. Informação que o Flamengo poderia jogar em Brasília porque o Maracanã ficaria parado por 10, 11 dias. Do dia 5 ao dia 16 de maio. Então, o Caemota agora só trouxe a confirmação que o Flamengo solicitou formalmente à CBF a inversão do mando de campo para o jogo contra o Botafogo. Ou seja, caso a CBF aceite a solicitação, o jogo do primeiro turno será disputado lá no Engenhão. A diretoria do Botafogo não se opôs ao pedido do Flamengo e a decisão está nas mãos da entidade. A possibilidade com a qual o Flamengo trabalha, caso a CBF não acate a solicitação, é levar o jogo, então, para Brasília. Tá certo?